Olá a todos, meu nome é Rafael Perreira, sou um dos membros da equipa PIA Solicitadores e neste vídeo vou explicar-vos como podem agendar uma consulta jurídica connosco. Esta página que aqui encontram é a página do nosso serviço online de consulta jurídica online. É um dos serviços que temos a dispor no nosso escritório virtual e assim que entram, encontram precisamente este vídeo explicativo e um pouco mais abaixo, um formulário de contacto. Ora, este formulário de contacto não impede de contactar via telefone ou via e-mail ou até através das redes sociais, mas vai permitir, se calhar, encurtar o tempo de resposta para agendamento da consulta, isto porque através deste formulário vão conseguir indicar a data e a hora que pretendem e ainda o assunto sobre o qual pretendem a consulta jurídica. É um formulário bastante simples, bastante intuitivo e assim que o recebermos nós vamos dar seguimento ao assunto e vamos confirmar o agendamento tão breve quanto possível consoante a disponibilidade da nossa agenda. É muito simples agendar, é muito simples contactar connosco. Se quiserem optar pelos meios tradicionais, basta virem ao fundo da página e aqui têm o nosso contacto fixo, os contactos móveis e o nosso e-mail. Inclusive, tem um atalho para o WhatsApp e atalhos para todas as nossas redes sociais. Portanto, já sabem, não deixem de se informar, não deixem de recorrer a um profissional e de ter a consulta jurídica que procuram. Obrigado e até já!